Música Que eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Não deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Música Que eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Não deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã que eu tenho pra fazer Música 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 a a e 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 Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer